Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa nesta manhã de reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social aqui no Palácio do Planalto. Entre os temas a serem debatidos está a mobilidade urbana no país. À tarde, a presidenta inaugura o Piersu do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, aqui em Brasília. O espaço será utilizado por passageiros de voos domésticos. São 11 novas pontes de embarque, além de esteiras rolantes, lojas e restaurantes. Ao final da obra, a capacidade total do aeroporto passará de 16 milhões para 21 milhões de usuários. E 3.500 profissionais do quarto ciclo do programa Mais Médicos começam a chegar nos municípios onde vão atuar. Eles foram aprovados no módulo de avaliação e já receberam registro provisório. Para esta quarta, está prevista a chegada de médicos nos estados de São Paulo, Bahia, Amazonas, Goiás, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Carolina Rocha, direto do Planalto.